Música Salve, salve galera, aqui curte o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês E na Zuma Level Go Strike 2003, isso mesmo galerinha Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster, super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve se é inscrito, compartilha aquele gostei Curte nossa página no Facebook, se inscreve no canal Vai na descrição desse vídeo, vocês vão encontrar o link galera Pro Instagram do canal, vamos tentar chegar a mil seguidores no Instagram Vocês vão encontrar também o link da página do Facebook Vamos tentar chegar a mil seguidores na página do Facebook Vocês vão encontrar também galera, o link pro segundo canal O canal reserva que eu criei galera O canal secundário, que também tá bem legal Tô pegando os vídeos do Inazuma desse daqui, tô postando tudo lá É um canal reserva, né, do jeito que o YouTube tá ultimamente Aí não tá monetizando os vídeos, tá excluindo canais do nada Então cria esse reserva, vamos tentar chegar a mil inscritos lá Pra dar aquela força, falta pouquinho Deve faltar cerca de cem inscritos pra gente chegar a mil Nesse canal secundário, vai lá galera Dessa força não custa nada E vocês vão encontrar também o link pro grupo do WhatsApp Tá bem legal o grupo do WhatsApp Trocando todo mundo, trocando mó ideia Um ajudando o outro, tá bem legal Então tudo isso você vai encontrar na descrição desse vídeo E sem mais delongas já vamos para o terceiro jogo Da terceira temporada do Duelo dos Escritos Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando Dessa terceira temporada do Duelo dos Escritos E eu vou deixar aí um cardzinho aí na parte de cima Com uma enquete pra vocês galera A enquete é o seguinte O que vocês estão achando Dessa terceira temporada com jogadores clássicos Vocês estão gostando sim ou não? Deixa aí galera Faça a votação, beleza? Então sem mais delongas já vamos apresentar os times Que vão jogar hoje Nesse terceira partida Da terceira temporada do Duelo dos Escritos E vamos jogar hoje com o time do Vitório Vinícius E o nome desse time aqui é Space Gods velho Tá bem legal o time dele Ele tem o Nero no gol Ele tem o Shadow Ele tem o Domo Koguri e Tobitaka na defesa Ele tem no meio de campo O Izzy, o Vida e Machia E no ataque ele tem O Hiroto, Midorikawa e Segata Então esse aqui é o time do escrito Vitório Vinícius E o nome desse time aqui é Space Gods Que tá bem legal o time dele velho Gostei bastante mano Ele usou bastante jogadores aí Diferenciado Principalmente das equipes dos Islands Tá bem legal E vamos ver contra quem ele vai jogar E ele vai jogar contra o escrito Minecraft TV E o nome desse time é Anjos e Demônios E ele tem o Nero no gol Também vai ser uma disputa de goleiro Nero contra Nero Ele tem Kabayama, Tobitaka e Kazemaru na defesa No meio de campo ele tem o Burnie O Gazelle Ele tem o Hiroto E o Afrodi Esse aqui é o meio de campo E no ataque ele tem o Goenji Ele tem o Fubuki E ele tem o Fidio Então esse aqui é o time do escrito Minecraft TV E o nome desse time aqui é Anjos e Demônios O time dele tá muito legal Principalmente galera Porque ele tem o trio que eu mais gosto É o trio que eu mais gosto Que é Que é o O Afrodi O Gazelle e o Burnie É o trio que eu mais gosto Que a técnica Uma das que eu mais gosto também Então vai ser bem legal Jogar contra Contra esse time Boa sorte para os dois Espero que seja uma partida muito legal Como foi Nessas tempos Nos jogos passados E sem mais de longa Já vamos para a partida Galera Não esqueça aí De acessar os links na descrição Para ir lá no canal Secundário da Força Na página do Face Na página do Lá no Instagram também E principalmente No grupo do WhatsApp Né velho Só lembrando que Quando bater Dois mil inscritos No WhatsApp Dois mil inscritos No Facebook E no Instagram Eu vou fazer um sorteio De um brinde para vocês Beleza Então vamos lá Dar a força Segue lá Para dar aquela força Beleza Então já vamos fazer A bola rolar aqui Já toquei errado Como sempre Eu não toquei errado Eu e eu já toquei errado De novo E ele já vai passando Todo mundo É isso mesmo Boa Eu ia né Porque o Kubuki Já tá ali Para atrapalhar a gente Velho No Angel E ele já pega Aqui da gente Mas tem o Koguri Vai Kogurinha Ah velho Estou errado Vamos Tobitaka Ele tá sem TP Ele não vai conseguir chutar Boa time Vamos Hirotinho Vamos mostrar Nosso poder Hiroto E agora E já vou mostrar Do que a gente veio Supernova E já vamos com A técnica de trio Muito legal A Supernova Mas o Tobitaka Veio para atrapalhar Nossa vida Ele vai diminuir Bastante a potência Do nosso chute A nossa Supernova Vai chegar muito fraco Lá no Nero Aí vai dar ruim Aí vai dar muito ruim E ele defende O Tobitaka acabou Atrapalhando Mas já começamos Bem com uma super técnica Bem legal Pelo menos eu gosto Bastante Também dessa técnica Velho Ih disputou E o Afrodin É claro que o Afrodin Vai ganhar Né Vamos lá Vamos lá Você não vai passar Ai que Zika Joe Vamos Tomo Ih não deu tempo Velho Vai a Tornado Sabe o furacão de fogo V2 velho Na cara do Nero Então vamos tentar carregar Aqui a nossa Nossa super técnica Né velho Muro do tempo Boa E conseguimos defender O Nero conseguiu defender A bagaça Toca a bola Nossa Quando a gente foi desarmado Velho Eu já dou no meio Aqui ó Mano Boa Boa Olé Vou tocar Ai Não Não Volta aqui Vamos Tomitaka Boa Tomitaka Tomitaka salvando A gente aqui Na defesa do jogo Tá bem disputado Aqui nessa área Do meio de campo Velho Ah velho Tá brincando Você tá brincando Né Ó o Spocker Passou da gente Mas pelo menos Você perdeu E foi Boa time Mal time Calma aí Nero Calma aí Velho Tomitaka Não vai dar tempo Vamos Vamos Shadow Boa Até o Shadow Tá salvando A gente aqui Vai tirando Com ele Até ele Tá nos salvando Aqui Beleza Vamos fazer a bola Ai toquei errado Mas deu certo Vamos 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 É agora É agora Será que a gente consegue Fazer mais uma jogada Ah Quem disse Que Ai o Tomitaka Mano Vem pra esse Tomitaka Atrapalhando a gente Velho Que cara chato Velho Que cara chato Velho Não vai ficar assim Vai Vai ficar assim Calma Calma que a gente consegue Eita Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Ah Você não vai passar não Velho Você não vai passar não Vamos Kuguri Boa Velho Tá bem disputado Aqui esse meio de campo Aqui dos dois Tios Velho Então vamos Pai tipo ataque Vamos Pai tipo ataque Ai Velho Pensei que dava Pra fazer com ele Também a jogada Mas não dá Vamos Tomitaka Tomitaka Deu lado Tomitaka Deu salvando Aqui Beleza Vai toca Ah velho Eu tô errado Velho Vai Tomitaka Lá vem Tá longe O chute Velho Muro do tempo Será 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 Boa Defendemos 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 Boa Será se agora a gente consegue Velho Fazer nossa jogada E vamos conseguir Frequencies Frequencies Espaciais Muito da hora Também Frequencies Espaciais Velho Estamos tentando Fazer bastante técnicas Diversas Aqui Velho Vamos tentar Romper a barreira Do Neto Velho Que tá difícil Mas Muro Muro do tempo Dele E Chegou E finalmente a gente abre o placar Gol Gol Um Para o Space God Do Vitório Vinicius Zero para Anjos Demônios Do Minecraft Que tá com uma defesa Bem difícil De passar Mano Na verdade Os dois times Que tá com meio de campo Tem isso aqui Velho Não deixa eu aplaudir Velho Alguém pela mais Nossa Lá vem Velho Agora sim Deu ruim Velho Ruptura do Caos E lá vem a ruptura do Caos Com força total Mano É muito forte Essa técnica Velho Eu não sei se o Nero Vai conseguir fazer nada Contra essa técnica Não Mano É muito forte Mesmo Velho E Gol Empata A partida Toma lá Ataca Um Para o Space God Do Vitório Vinicius Um Para Anjos Demônios Do Minecraft TV Que não desistiu Foi buscar E marcou Gol Velho Vai tirando Com os caras E agora Tem a vez Para o ataque Velho Eu vou de novo Ah Eu ia Né Mano O Fubuki Tá muito chato Aqui no meio De campo Para frente Ou para trás Também Tá em todo lugar Enchendo o saco Velho Ah Eu já tinha apertado O botão de chute Boa Koguri Faz a bola Beleza Vamos partir Para o ataque Shadow Mano Eu vou Põe a lateral Como quem não quer Nada E vou E aí Vou invadir a área Velho Vou invadir a área Vamos lá Daqui Tornado Tornado Escuro Muro do Tempo Versus Tornado Escuro Que vai se dar Melhor E Gol E Supera O Muro Do Tempo Do Nero Novamente Dois Para Space Guys Um Para Anjos E Demônio Aos 21 Do Primeiro Tempo Deixa no comentário Que vocês estão achando Dessa partida Deixa no comentário Que vocês estão achando De toda Essa segunda Temporada Essa terceira Temporada Velho Vamos fazer a bola Rolar Aqui Vamos pro ataque Vamos pro ataque Por quê? Porque a gente pode E vamos fazer o ataque De novo Já vamos fazer Outra Super Técnica Será se ele vai Desprender Nosso Ataque Chute Gaia Velho E Gol E ampliamos O placar 3 Para Space Gold 1 Para Anjos E Demônio 3 a 1 Velho Mano As técnicas Tá muito legal Velho Do Space Gods Tô gostando De ver Até agora Velho É Pigles Espaciais É Ataque Gaia Eita É super nova Dá no meio Dá no Vai Domu Boa Domu E a nossa defesa Aqui tá fazendo A parte dela Também Velho É claro Que a gente Não vai conseguir Defender A ruptura Do caos Né mano Pegar a ruptura Do caos E até a ruptura Do caos Mas Lá vai eu Pronto Gani Med Tá longe Eita O Burn Vai chutar Brilha Atômico E ele já Deu um reverso No nosso Nossa A gente deu um ataque Ele vai dar um reverso Que vai voltar pra gente Velho Olha só Olha o poder Do Burn Velho Isso é louco Mano Brilha Atômico Tá vindo Total Velho E tá muito longe Mas é claro Se você tomar esse gol Eu vou ficar doido Velho Aí sim Ele tava muito longe Velho Você é louco Se ele tomar esse gol Aí Dá pra alguém pegar Ai Ninguém tá com o TP cheio Velho Boa Boa Pelo menos Ele gasta ali A bagaça Ai caramba Toca 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 Oh caramba Boa Koguri Já tava ali Pra auxiliar O Goent Velho Beleza Beleza O jogo tá bom 3x1 O jogo tá bom Ah velho Tá de Brickation Né mano Na boa Pode falar a verdade Ih lá vem Meteoro Cortante Tá longe demais Do jute dele Velho Não precisa me preocupar Vou usar até a level 2 Deve ter mais que o suficiente Velho Na boa Flaco de minhoca E foi Boa Meu Deus Tá difícil aqui as coisas Caramba Eu acho que o Tobitaka Deu ruim O Fidel vai passar da gente Né Olimpos Olimpos Árvory Passou né Fazer assim Vamos Chabo Toca lá Toca lá na frente E já vamos de novo Partir pro ataque Já vamos de novo Partir pro ataque Velho Vamos ver se ele Segura Ai velho Os caras não chegaram Vamos alguém 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 Vai 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 Você alcança Você alcança Aê meu parceiro Quem disse você não alcançara Vamos Hiroto Vai estar de brinquedo né Só pode Não Na boa Só pode Dá pra alguém roubar a bola Do Bunny Gente Ah velho Ai meu Deus Será se a gente vai conseguir Defender essa velho Defendemos velho Olha o Nero Causando aí É porque também A gente tava bem longe Dos caras né E acaba o primeiro tempo 3 para Space Gods Do Vitório Vinícius 1 para Anjos e Demônio Do Minecraft TV Mas o jogo tá aí aberto velho Qualquer um dos dois times Pode levar mano Então Qualquer um dos dois times Não pode levar essa Já vamos partir direto Pro segundo tempo Pode mandar Começa o segundo tempo Dá pra Dá pra Dá um carrinho Alguém acerta o carrinho nele Pelo amor de Deus Ah velho Tá de brincadeira O cara já começou Vindo com a ruptura Do caos velho Os caras já começam mostrando Pra que veio pro segundo tempo Mano se a gente Desse uma sorte De O planeta Dar todo o poder Pro Nero Que nem uma Dick Dama E ele defender esse chute Né velho Porque ele não vai conseguir Defender esse chute Sem uma Dick Dama Então é gol E diminui a vantagem 3 para Space Gods 2 para Anjos e Demônio O jogo tá equilibradíssimo Qualquer um dos dois times Pode sair vitorioso Dessa partida Deixa no comentário aí galera Quem vocês acham Que vai sair vitorioso Nessa partida galera Se é o Space Gods Ou se é o Anjos e Demônio E eu já vou partir Pela lateral Com o Don Matinho Como quem não quer nada Eu já dou um drible aqui Eu não consegui dar um drible Porque eu sou ruim Vai Subitaka Vai Subitaka Boa, boa Vai Koguri Boa Koguri Disputou com o Hirotinho Hirotinho ganha Do Koguri Spiker E é claro que ele vai passar Do Koguri Cara, não tem ninguém Aqui atrás Boa Nero E o Nero toca a bola Para o Koguri O Koguri já toca a bola Para o ataque O ataque já vai partindo Para o ataque Porque se o ataque Está no ataque O ataque vai partir Para o ataque Porque senão Não pode ir para a defesa E ataque Gaia de novo Ah, velho Você está brincando Com o Hirotinho Para meter o meteoro Cortando Nossa Os caras estão brincando Os caras estão usando Tudo que pode Para segurar Para defender Mano Mano O chute vai chegar Muito fraco No Nero Os caras usaram Dois Hisatsu Para diminuir A potência Do meu chute Parece Eu não uso anime Parece no desenho Do Super 11 Quando os caras Se esforçam demais Para não deixar Marcar o gol Da hora Gostei Gostei dessa jogada Do time Anjos e Demônio Galera Vê se aí nos comentários Se vocês também gostaram Eu curti Na boa Sinceramente eu curti E já vamos partir Para o ataque de novo Vamos ver se eles tem poder De novo Para fazer isso Supernova Vamos ver se eles estão Com essa bola toda De novo Mas eu curti bastante Dessa vez não deu não E aí Nero Muro do tempo Muro do tempo Vai ser supernova Véio Não é possível Será se ele vai defender Véio E é gol 4 para Space Gods Do inscrito Vitório Vinícius 2 para Anjos e Demônio Do Minecraft TV 42 aos 6 Do segundo tempo O jogo está aí aberto Ainda O jogo está aí aberto Mano Com uma raiva Porque todo mundo Da carreira Ninguém consegue Ficar Vai Goguri Vai Goguri Mano Fogo cruzado Crossfire Na cara do Nero Será que a gente vai conseguir Defender isso aí Véio Crossfire Versus Muro do tempo E É gol E não segura Um poder fortíssimo Do Fumbo Que o Goenge 4 para Space Gods Do Vitório Vinícius 3 para Anjos e Demônios Do Minecraft TV Que está encostando No placar E não diz Esse time Guerreiríssimo Velho O time mostrou Para que veio Velho Não está Para brincadeira Não O retardado O dom Você bebeu Agora sua vez Faz um ataque Dom Vou mostrar Que você não vive Só de defesa Meu parceiro Ai Eu vou Eu vou Tentar O Kbema Já está Vindo Fih Baca Tormento Furacão Inverso Lá vamos Com o furacão Inverso Verso Buraco De minhoca E defendeu Nero Rapaz Abusou ali Agora Da boa vontade Nossa E ninguém Vai conseguir Para ele Ainda É isso Mesmo Está vendo Ninguém Está com TP Cheio Na madrugada Velho Koguri Você Koguri Vai Koguri Vai Koguri Brilha Bitomico Na cara De Nero Eu não sei Não Eu não sei Não Está me tirando A gol Vamos Nero Vamos Nero Mundo Tempo Verso Brilha Bitomico Quem vai se dar Melhor Galera E É Gol Empata A partida O jogo Está empatado O jogo Está em aberto Qualquer um Dos gols Pode ganhar O jogo Ninguém Desiste 4 para Space Gods Do Vitório Vinicius 4 para Os Demônios Do Minecraft TV Rapaz O jogo Está empatado Demais Isso é louco Os times Estão muito Guerreiros Deixa nos comentários O que vocês Estão achando Dessa partida Se vocês Concordam Comigo Galera Os times Estão guerreiros Estão 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 Chegues Spacer Pigwins E E E Nero Vamos ver Se você Vai segurar Nosso Pigwins Espaciais E... É GOOOOOOOL! É Toma Lada KAAA! Eles marcam lá, a gente marca que a gente não desiste, a gente é guerreiro! 5 para o Space Gods do Vitório Vinicius! 4 para o Anjos do Demônio do Minecraft TV! Caça super risada isso aí, esses super... Pinguins espaciais que é uma técnica que eu acho muito da hora, particularmente eu gosto bastante dessa técnica, velho, também. Eu tô no meio aqui mesmo, tô nem aí, mas não colou. Ah, velho, você tá de brincadeira, na boa, mano. O Tobi Taka, quando eu ia chegar com o Tobi Taka, ele já usou, velho. Ele tá apelando, mano. O Pitura do Caos, velho. Na boa, mano. Nero, faz um milagre, Nero. Você tá super sardim green, velho. Ainda não existe, mas do jeito que tá Dragon Ball vai assistir. E passa a partida! E a partida está aí aberta novamente! Já saiu 10 gols nesse jogo! 5 para o Space Gods do Vitório Vinicius! 5 para o Anjos do Demônio do escrito Minecraft TV! A partida está aí aberta, velho. Isso é louco, mano. Isso é louco, bichão. Eu vou partir pro ataque. Eu vou partir... Sai de perto do Hiroto. Sai de perto do Subuki. Sai de perto de todo mundo. Você não vai passar, não. Boa, Koguri! Dessa vez, não, Hiroto. Boa, time! Ai, toca essa bola! Toca essa bola! Ah, velho. Tá de brincadeira, né, mano? Na boa. Pode falar. Pode falar que você tá de brincadeira com o Mike Face. E lá vem. Vem dar para o Eterno! Tá longe o chute. Tá longe. E aí, eu já vou emendar aqui, velho. Baka e Tornado! Furacão inverso! E eu já defendi o ataque do Fubuki com chute, velho. Mano, pensei que ia ser gol, velho. Eu defendi o Vendaval Eterno do Fubuki com furacão inverso, velho. Foi muito da hora, mano. A gente tá fazendo uma jogada muito legal nessa partida, velho. Deixa aí no comentário o que vocês acharam da minha jogada também. A dele foi mais da hora, mas essa aqui também foi legal, velho. Deixa aí. Vamo, meu parceiro! Vamo, parceiro! Vamo, parceiro! Vamo, parceiro! Estamos aos 16 surpresos do segundo tempo, velho. E a lateral. Vamo, Uivya! Vamo, 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 vamo! Espera a lateral como quem não quer nada. E lá vem o Kabema tentando nos ferrar, mas não vai conseguir, que eu não vou deixar ir. Pinguins espaciais! Space Pinguins! Mano, fazia tempo que eu não usava essa técnica, muito tempo mesmo, velho. Por isso que é da hora fazer de novo o duelo... Por isso que foi uma ideia boa eu ter feito o duelo dos escritos clássicos nessa temporada, velho. E é gol! E desempata a partida! Seis para Space Gods! Cinco para Anjos e Demônio, velho! Aos 18 do segundo tempo falta menos... Velho, falta menos de bem menos de 10 minutos. Então vamo lá! Ah, o jogo ainda tá aí aberto, velho. Isso é louco, mano. Isso é louco que eu vou partir pro ataque, mano. E eu vou pro ataque por quê? Porque eu posso, velho. Mas o Hiroto também. O Hiroto ali é... Eita! Spiker! Caramba, velho. Mano, o jogo tá muito difícil, velho. Vai, Koguri! Boa! É tomar lá da caixa, gente! Oh, meu Deus! Eu tô falando que é tomar lá da caixa? Vai, Domu! Vai, Domu! Sei que você consegue, Domu! Vai, Domu! Impacto Glacial! Acho mó da hora essa técnica também, velho. Mano, Impacto Glacial na cara do Nero, velho. Vai, Nero! Coração das cartas! Nero! Coração das cartas! E o Nero tem o ataque do Mago Negro, velho. Então vamos torcer pro Nero. Vai! Vai nada, velho. Não consegue, né? E é gol! Empata a partida! Que jogo é esse? Emocionante! Deixa no comentário quem vocês acham que vai ganhar essa partida, porque tá totalmente aberto! Seis para Space God! Seis para Anjos e Demônio! Meu Deus do céu! Aos 20, velho! Aos 20 minutos! Do segundo tempo, velho de Deus, mano. Na boa! Ah, velho. Você tá brincando, Fubuki? Snow Angels! Vai, Koguri! Meu Deus do céu! Koguri tá salvando nós aqui, velho. Boa! Boa! Vamos! É a nossa vez de participar ataque, velho. É a nossa vez! É a nossa vez! Vem, time! Vem, time! Confio em vocês, no time! Boa! Ataque Gaia! E aí, Nero! Qual é que vai ser? Dessa vez não teve o seu amiguinho pra usar o Sissatsu pra te defender, não, velho. Muro do tempo e... Mano, ele defendeu! Mano, ele tá muito roubado, velho. Que mentira, mano. Tá parecendo um anime que eles vão evoluir nas técnicas durante a partida, velho. Caramba, mano. Ele defendeu, mano. Na boa. Não era pra ele ter defendido, velho. Na boa. Eu tenho minhas dúvidas, mano. Se era pra ele ter defendido esse chute ou não, mano. Na boa. O que vocês acham, velho? Será que ele tem poder suficiente pra defender esse chute, galera? Deixa aí nos comentários, mano. Eu acho que não, velho. Eu tenho minhas dúvidas, mano. E eu vou pra trás. E eu já vou tentar de novo. Pinguins espaciais! Velho, que jogo da hora. Tô gostando demais dessa partida, velho. Totalmente aberta a partida. Qualquer um pode ganhar, velho, esse jogo, mano. E várias técnicas diferenciadas. Várias técnicas fortes, velho. E lá ver o Tobitaka de novo. Esfragar a nossa play, velho. Caramba, Tobitaka. Vai chegar muito fraco o chute no Nero, velho. Muro do tempo! Defendeu. Defendeu. O Tobitaka tá salvando o time deles também ali, velho. Aos 24 do segundo tempo, velho. Preciso de um milagre aqui agora, velho. Boa, boa. Mal, mal, mal. Vai, vai, vai. Vai, Koguri. Eu sei que você tem... Aê, Koguri. Boa, Koguri. Koguri também tá salvando a gente aqui atrás, hein. Você é louco, bichão. Só vamos, Koguri. Poxa, mano. O Fubuki do time deles é chato, hein, velho. Caramba, ele tá na defesa. Ele tá no meio de campo. Ele tá no ataque. Você brinca, ele vai até pro topo de reserva pra roubar a bola quando a bola sai, velho. Você é louco. Vamos, Nero. Vamos, Nero. Manda a bola na frente, Nero. Vamos, Irvia. Pega essa bola, filha. Pega essa bola. Vai deixar a bola sair. Você é louco, cara. Ah, não. Você não vai chutar, velho. Não vou deixar. Na boa. E agora? Vamos partir pro ataque de novo. Ah, Kazemaru tem riscado. Não. Vou chutar, velho. Vou ter que chutar. Eu ia tentar a jogada combinada, mas não dá. Astro... 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 mano mano tá muito legal velho na boa tô gostando demais dessa na verdade toda a temporada velho é uma hora que a outra é você casar velho ai que saco velho tempo celestial mano o jogo tá totalmente empatado velho vamo time alguém pela madrugada velho vamo chato confio você chato não deu velho vai brisado vamo 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 confio nero confio nero confio se vai defender nero vai nero defende esse chute mano muro do tempo e é gol e vira a partida no final do segundo tempo faltando menos de um minuto para acabar a partida velho sete para anjos e demônio a fubuki sei um para space gods velho no finalzinho que os caras tão humano caramba que jogo na boa velho meu deus do céu mano que jogo é esse velho só falo isso e acaba a partida não teve acréscimo não teve nada faltando menos de 30 segundos o anjos e demônio foi lá e virou a partida e levou a vitória para casa sete para anjos e demônio do inscrito minecraft tv 6 para space gods do inscrito vitório vinicius que jogão meus parabéns para os dois time foi um jogo muito disputado um jogo muito acirrado um jogo muito pegado mesmo galera que jogo foi esse deixa nos comentários que vocês acharam dessa super partida disputadíssima é desse tipo de partida que eu quero ver nessa terceira temporada por isso que eu coloquei jogadores clássico galera para ver disputa acirrada como essa meu deus do céu muito meus parabéns para você vitório vinicius que o seu space gods jogou muito seu time bastante técnicas diferenciadas bastante técnicas legais mas meus parabéns especialista velho especial muito especial mesmo para você minecraft tv com seu time anjos e demônio foi guerreiro velho a gente abriu dois três gols de vantagem vocês foram lá empatar faltando menos de 30 segundos vocês viraram a partida e levar a vitória para casa e você tá classificado e como sempre falo agora na partida agora galera a palavra secreta que eu falo para vocês é como eu coloquei no último vídeo eu vou falar nesse vídeo também que eu tô fazendo o levantamento de quem é os inscrito que assiste o vídeo do começo ao fim então você que chegou até aqui você é meus parabéns você tá de parabéns você é aquele inscrito foda elástico que assiste o os vídeos do começo ao fim e a palavra de hoje vai ser nero galera vocês vão colocar nero na descrição do nos comentários do vídeo ninguém vai entender nada velho quem não assistiu o vídeo do começo ao fim não vai entender o que significa mas eu vou entender porque eu leio todos os comentários velho eu ainda não tive tempo de responder os últimos vídeos que eu lancei de vocês mas eu vou responder amanhã os vídeos de vocês eu vi que bastante gente vê os vídeos do começo ao fim colocaram a palavra secreta endo e dessa vez a palavra vai ser nero galera coloca lá nos comentários nero quem colocar nero já vou saber que assistiu o vídeo do começo ao fim beleza então muito obrigado por tudo tamo junto valeu falou é nóis que jogão fui